Fala galera! Começando mais uma dica do áudio aqui ó Se o microfone tá ligado aqui, sincado, tudo bonitinho, né? O áudio falando bonitinho Mas, quando você desliga o seu bastão Olha só o que que acontece Desliguei ele aqui E a minha base entrou um ruído aqui ó Entrou uma interferência grande aqui Bem alta essa interferência E isso atrapalha aí, porque isso vai sair no seu PA Vai entrar no seu mix aí na sua mesa E você não tem o que fazer quando isso acontece O máximo que você pode fazer aí É identificar o canal do seu microfone E desligar ele, tá? Mas pra evitar que isso aconteça A gente tem aqui um procedimento básico Que é com o microfone desligado Você vai na sua base aí Vai no menu e acha essa função aqui Easy Setup, tá? Aqui você vai ter ó Current List, Exit, Scan List, tá? Então você vai nessa aqui ó Scan List, o que que vai acontecer? Ele vai fazer uma busca das frequências Que estão ao seu redor E aí, todas as frequências que estão aí disponíveis ou não Ele vai fazer uma varredura Vai identificar essas frequências que estão utilizando Aqui vê ó Tem algumas que vão modular aqui ó Então, essas frequências aqui estão em uso Ou estão com interferência Então, quando termina essa busca Você é... Ele vai te mostrar aqui ó Vai aparecer pra você O banco de frequências que você tem livre, tá? Então, no banco 1 eu tenho uma quantidade No banco 20 eu tenho outra No 17 eu tenho outra quantidade Todas as frequências livres que você pode utilizar Eu vou selecionar uma aqui no banco 12 Tá? Então aqui, banco 12 A frequência 2 que é 6, 3, 1, 400 Ela tá livre ó Tá vendo? Ela não tá modulando nada aqui ó Nem áudio, nem RF Então, eu posso utilizar ela Vou salvar ela aqui E o máximo que eu tenho que fazer agora aqui É fazer o sincronismo aqui do meu bastão Porque o meu bastão está com a frequência 626-200 Então eu vou sincronizar ele aqui Tá? Basta eu pegar aqui o infravermelho dele E alinhar aqui ó Com o do meu bastão aqui da minha base ó Alinhei eles aqui Vou dar um sincronismo aqui ó Tem o botão de sincronismo aqui rápido, prático Apertou Ele vai sincar E aí você já tem aqui as duas frequências Tá? Tanto no seu bastão Quanto na sua base Já tem aí as duas frequências Posso desligar aqui o meu bastão Tá? E a frequência vai continuar livre ali Não vou sofrer interferências com ela Beleza? Aí fica fácil de fazer o seu trampo aí Não vai entrar interferência Pode deixar o canal aberto Não vai influenciar em nada aí Tá? No seu trabalho Vai te ajudar bastante aí Evitar essas interferências Beleza? 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 Beleza?